Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor em Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós damos aulas particulares e personalizadas de inglês por Skype, focadas em conversação, a preços acessíveis e para todos os níveis. E hoje vamos para a nossa dica de inglês. Let's go! Você conhece a expressão ignorance is bliss? Ignorance is bliss significa que a ignorância é uma bênção. Usamos essa expressão quando queremos dizer que não saber sobre algo desagradável é melhor do que saber e se preocupar com isso. Now listen and repeat. Qual é o sentido de saber sobre todos esses problemas se nós não podemos fazer nada sobre eles? Às vezes a ignorância é uma bênção. Qual é o sentido de saber sobre todos esses problemas se nós não podemos fazer nada sobre eles? Às vezes a ignorância é uma bênção. Qual é o sentido de saber sobre todos esses problemas se nós não podemos fazer nada sobre eles? Às vezes a ignorância é uma bênção. Eu não fui ao médico porque eu achava que a ignorância é uma bênção. Agora minha doença não tem cura. Eu não fui ao médico porque eu achava que a ignorância é uma bênção. Agora minha doença não tem cura. Eu não fui ao médico porque eu achava que a ignorância é uma bênção. Agora minha doença não tem cura. Agora minha doença não tem cura. Agora minha doença não tem cura. Se inscreva no canal da nossa dica de inglês de hoje. Dê um like e se inscreva em nosso canal Melhore Seu Inglês. E nós também transmitimos aulas ao vivo aqui no YouTube nas sextas e sábados à noite, em torno das 8, 9 horas. Siga também o Melhore Seu Inglês no Instagram. Tem vídeos diários de inglês lá. No Facebook e procure pelo podcast Melhore Seu Inglês no seu programa de podcast. Para aulas de inglês por Skype, individuais, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. E marque uma aula experimental gratuita para conhecer o nosso trabalho. Obrigado por assistir. Keep studying English. Continue estudando inglês. And see you next class. And see you next class. And see you next class. And see you next class.